E não é que a Motorola resolveu chutar o pau da barraca e lançar um Moto G que, eita menino, não faz vergonha não, viu? O fio de uma égua tá ali, ó, querendo brigar com certos top de linha que tem por aí. Pois no vídeo de hoje, nós vamos conhecer ele, o Moto G100. Deixa de conversa, Gesell, que conversa nenhuma, Moto G é celular básico, macho. É celular intermediário, macho. Por que que tu tá dizendo um negócio desse? Pois é, eu também pensava, viu? Eu pensava, mas a Motorola disse, ó, ó o dedinho aqui, nós vamos lançar, é um caceteiro. O caceteiro do forró tá aqui. Eu já vou até abrir ele, eu vou até tirar... Ah, inclusive, peraí, voltando pra cá... Inclusive, esse aparelho, ele tem uma fragrância, ele tem um cheiro, pra quando você abrir a caixa... Sabe, eles disseram que é pra aguçar todos os sentidos do peão, do ser humano, rapaz. É o tato e o cheiro, e a vista, né? Você olha, toca e sente. Rapaz, a Motorola é a fia de uma égua mesmo, viu? Olha aqui, ó, se liga, prepare-se. Ao abrir essa caixa, sinta a fragrância. Tá bom. Tacalhe o canivete aqui. Vamos ver se essa fragrância é realmente top. Eu vim dizer que foi desenvolvida especialmente pros aparelhos da Motorola. Acho que é esse e tem outra. Rapaz, bicho. Rapaz, é gostoso, viu? Peraí, deixa eu abrir isso aqui, mano. Ó, tirando o lacre aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Gostei, viu? Gosto. Ah, rapaz, é gostoso mesmo. Cara, isso é muito legal. Deixa eu sentir aí também. A gente sentiu o quê, mano? Pra eles se virem. Vai, sente aí. Deixa eu fumar, deixa eu fumar. E aí? Rapaz, é bom, mano. Gostoso, né, mano? Bem madeirado, né? É, tipo, lembra... Malbec. É, usei, eu já usei um perfume bem amadeirado, assim. Gostoso, né? Aquele cheiro enjoado, cara. Tu é doido, mas gostei, viu? Rapaz. Motorola, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Fez um belo trabalho, sim. Espero que isso venha em mais modelos, né? Acho que parece que vai ter outro aí dessa linha, dessa linha nova Moto G, tá? Mas olha só, por que que ele vem em duas caixas? É, me explique, me explique. Porque é o seguinte, aqui tem a caixa normal do produto e aqui temos a caixa do cabo, cara. Do cabo HDMI, ó, de HDMI pra USB tipo C. Por quê? Porque, olha só, é o Head4, né, o nome dessa conexão. Conecte-se instantaneamente a monitores TVs para expandir sua experiência, né? Eu vi assistir o evento de lançamento e parece, assim, ser muito promissor, né? A possibilidade de você conectar ele num monitor e aí você vai abrir algumas opções. Eu vou mostrar pra vocês, calma, eu vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir logo esse aqui que a gente já olha logo esse cabo. Vamos ver como é esse cabo, porque olhando no vídeo é uma coisa, né? Olhando pessoalmente aqui, é outra, vamos lá. É um cabo grossinho, tá, gente, ó. Ele não vai ser, parece que ele não vai vir em todos os Moto G100. Vai ter a versão com esse cabo, que já vem com o cabo, e vai ter a versão que vem sem ele. Que provavelmente vai vir só essa caixinha aqui, ó. Outro detalhe importante, gente, é que esse cabo não é um cabo comum, que, tipo, joga de USB-C pra HDMI. HDMI, aqui atrás, ó, note que ele tem a conexão pra você conectar o carregador. Que a conexão HDMI, ela não tem alimentação, então ela não vai estar carregando o seu dispositivo se você pegar um cabo de USB-C pra HDMI comum. Com esse cabo aqui, ele sim, você vai poder conectar o carregador aqui e ele vai ficar alimentando o dispositivo. Mas agora vamos pro que interessa. Vamos abrir a caixa do dispositivo, viu? Que não é, como eu falei pra vocês, a Motorola chegou com o pé na porta, rapaz. Snapdrag 870, cara. Moto G com a linha de processadores 800 da Qualcomm. Isso, cara, é muito, mas muito top. Porque quer dizer que ele agora vai ter desempenho de sobra pra brigar ali, ó. Eita, rapaz, com, né, os que estão lá em cima, e não só com os que estão ali na linha intermediária. Mas antes de abrir essa caixa, eu quero pedir um favor pra você. Muito simples, muito rápido, não pula o vídeo. É só o seguinte, ó, verifica aí se você tá inscrito. Muita gente pensa que tá inscrito, não tá. Então tá com o dedo, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei. E coloque aí nos comentários o que é que você achou da Motorola fazer isso. Botar um Moto G lá em cima. Ou se você acha que o Moto G tem que ficar aqui, ó, na linha intermediária. Feito tudo isso, beleza, agora, ó, ó, tirei o selo aqui, chega meu filho, bora. Opa, já desceu. Vem, vou... Ah, cara, é muito bom, mano. É muito gostoso. Mirelle, vem aqui, por favor, ligeirinho. Tira o celular e cheira a caixa, dentro. Hum? É, tira o celular. Cheira a caixa. Botou perfume? Eu não. Cheira, cheira, cheira. Gostoso, cheira? Pois é, a Motorola fez isso aí. Ela disse que quer aguçar os sentidos do cara que vai, da pessoa, né, que vai abrir o aparelho. Tanto visual como tátil, né, tocando, quanto sentindo. Olha que legal. Eu achei interessante, tu gostou? É uma boa sacada, né? Mas olha só, gente. Temos aqui o aparelho, como sempre, né, a Motorola optando aí por esse formato mais compridão. Deixa eu tirar isso aqui. E olha a cor, gente. Olha isso. Bonito, viu? Bicho. Rapaz. Ó, acabamento realmente premium. E as câmeras, ó, não são tão saltadas, tá? É ongulação leve aqui, ó. Pouquíssimo salto aqui. Então, quer dizer que mesmo que você bota uma capinha fininha, como essa que vem, ó, não é uma capinha grossa, aquela capinha antipacto. Ele não encosta a câmera. Por quê? Porque a câmera fica lá pra dentro, ó. Gostei, viu? Gostei. Acho que a Motorola fez um belo trabalho aqui na questão da construção do design. Ó, já liguei aqui. Vou tirar também esse plástico, saia. Deixa ele ligando aqui. Deixa eu mostrar os acessórios. Acredito que os acessórios é aquilo que nós já estamos acostumados, né? É aqui a chavinha ejetora, que inclusive é um conector híbrido, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. E aí, deixa de zoar daí. Deixa de zoar. Ê, rapaz. Deixa de zoar, que eu vou mostrar pro povo aqui o seu slot, que se eu tivesse um tal, é bom. Mas olha só. É esse bicho azul adentro, viu? É um conector híbrido, então você vai poder usar dois chips ou vai ter que optar por um chip e cartão de memória, tá? E ele tem a borrachinha aqui, ó. Tá vendo a borrachinha vermelhinha aí? Pra ter uma proteção contra a água. Mas cuidado, viu? Cuidado, porque assim, pelo que eu olhei as especificações, eles não falam se ele é a prova d'água. Acredito que não. É a prova de respinho, sabe? Aquela... Aquele respinho, ela pingou a água ali, enxuga o ligeirinho, pra não dar problema. Não vai estar mergulhando na piscina com ele, não, viu? Pelo amor de Deus. Agora vamos pros acessórios, né? Que, olha só, tem até fone de ouvido, né? Enquanto vários e vários outros fabricantes estão tirando aí até o carregador, a Motorola ainda coloca fone de ouvido. É aquele fone de ouvido meio básico, mas bom, né? Como você pode ver, já entrou o auricular e tal. Eu gosto, eu gosto, confesso pra vocês que eu gosto desses fones de ouvido da Motorola. Temos um carregador aqui, vamos ver a potência desse carregador. No caso é um carregador de 20 watts de potência, não é aquele super turbo que a Motorola às vezes coloca nos seus aparelhos, né? Ele não é ruim, já é bem carga rápida, já dá pra dizer que é. E vem também o cabo USB-C, obviamente, né? Então vamos fazer aquele esquema, né? Onde eu configuro, faço algumas fotos, tiro algumas fotos, faço o teste disso, o teste daquilo e volto aqui pra contar pra vocês. Inclusive, claro, falar sobre as especificações técnicas. Porque eu falei tanto que o celular era super potente, eu tenho que falar o porquê que ele é super potente. Então fica esperto que eu vou contar tudinho pra vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre a tela desse smartphone. Que é uma tela de 6.7 polegadas com resolução Full HD e tecnologia IPS LCD. E eu sei, nesse momento você diz, rapaz, bem que poderia ser AMOLED, né, Jeziel? Eu concordo com você, mas confesso que gostei, gostei dessa tela. Como vocês estão vendo aí, o ângulo de visão é muito bom. Mesmo ele estando um pouco de lado, você ainda tem um nível de visibilidade muito, mas muito alto. Sem falar que estamos falando de uma tela de 90 Hz, então a taxa de atualização dela, como eu sempre falo pra vocês, é mais rápida, né? Tem o 60, que é o padrão que a gente tá acostumado, quando a gente pega um de 90 ou de 120, por exemplo, a sensação de fluidez é muito maior. E aqui é o que acontece, a gente tem uma sensação muito, mas muito gostosa ao utilizar o dispositivo. Outro ponto muito legal, ele tem suporte a HDR10. Então se você estiver assistindo algum filme, Netflix, YouTube, algum vídeo que tenha essa tecnologia, que foi gravado com essa tecnologia, você vai ter um nível de brilho, né, umas cores, uma experiência ainda melhor. E o nível de brilho dele pode chegar ali a 560 nits, o que pra uma tela IPS LCD é considerada aí um ótimo nível de brilho. Mas aí você deve estar dizendo, Jeziel, e o bicho é arretado mesmo, né? Tu é doido, tu só fala coisa boa desse celular, o que que tá acontecendo, macho? Não, nem tudo são flores, eu tenho uma crítica pra fazer. Que, ao meu ver, era muito simples pra Motorola ter resolvido isso, que é o áudio estéreo, gente. Que isso, que é isso, Motorola? Um celular desse, rapaz, arretado, caceteiro bonito, como você pode ver, um áudio só aqui, ó, só sai som aqui. Você tá assistindo o vídeo? Só sai som aqui. Tá escutando uma música? Também só sai som aqui. Jogando, mesma coisa, não sai aqui, ó, aqui só vai sair as ligações. Eu vou até mostrar pra vocês, ó, porque comigo é assim, ó, se liga. É um áudio bom, tá? Um áudio encorpado, ó, tapei aqui, acabou, morreu o som. Abriu, voltou. Tapei, acabou. Abri, voltou. Então, gente, é uma crítica, sim, é uma crítica, poderia sim ser um som estéreo muito, mas muito top, né? Seria melhor. Sobre o sistema operacional, como eu sempre falo, né, que eu pego em celulares da Motorola, a Motorola é basicamente a mesma coisa, a mesma coisa de um, a mesma coisa do outro, tem os gestos que eu particularmente gosto, né, Motorola continua botando aí, ó, mexeu, acendeu, mexeu, apagou, aí você faz esse movimento, peraí, eita, esse movimento aqui, abre a câmera, faz de novo, é porque realmente assim complica, né, mas faz de novo, ó, abre a câmera frontal e isso é bem legal, gente, esses gestos realmente muito, muito legais, mas inclusive sobre o sistema operacional que eu ia falar, olha só, já temos aqui o Android 11, mas lembrando que eles só estão prometendo uma atualização, então provavelmente ele só vai para o Android 12, o que ao meu ver também é um ponto negativo, né, tem vários e vários outros fabricantes aí prometendo já duas atualizações do Android e às vezes vai até para três, né, então Motorola, acorde-me, acorde-me, bora, prometa duas pelo menos, atualização de segurança vai muitos anos, tá, mas de sistema mesmo, eles só estão prometendo uma. Ah, pessoal, e sobre a bateria, né, aqui dentro nós temos uma bateria de 5.000 mAh, o que é bom, tá, gente, 5.000 mAh é muito bom para um aparelho dessa categoria aqui, o carregador é de 20 watts de potência, como eu já falei para vocês, poderia ser um pouquinho mais forte, mais potente, ao meu ver, né, mais rápido, mas não dá para criticar não, tá, 20, tá, legal. Pelo menos veio. É que nem Danilo falou aqui, pelo menos veio o carregador, né. Já sobre as câmeras, vocês estão vendo, ó, duas câmeras frontais, um monte de câmera traseira, eu falo já já sobre elas, tá, mas agora vamos falar de potência, né, poder de processamento, porque o bicho é retado, se liga, processador Snapdragon 870, né, muito novo, processador, realmente ali, muito potente, muito bom, otimizado, com o rack de suporte ao 5G, então é um smartphone preparado para o 5G, quando a gente tiver, né, não sei quanto, tem um tal de um DSS aí, um 4G, um 5G meio vagabundo, mas tem, é, aí, já funciona aí em alguns lugares, em algumas cidades. Agora, pessoal, outro ponto sensacional desse aparelho, é isso, ó, tá vendo a memória RAM, ó, memória, tamanho da memória RAM, 12GB de memória RAM, é muita coisa, tá, gente, é muita coisa. Armazenamento interno, 256, também é muita coisa. Mas aí eu digo para você, tem que ser, tem que ser, porque o preço, eita, cipuada grande, mas pense numa cipuada, eu não tenho os preços oficiais ainda, eu sei que vai ter uma versão, que parece que vem só a caixa do aparelho normal, uns 3.900, acho que uns 4.000, a versão mais completa, com esse cabo aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar o funcionamento disso aqui para vocês, tá, parece que é 4.200, um negócio assim, eu não tenho certeza, eu vou colocar os links aqui embaixo, tá, caso você se interesse, queira comprar, vou deixar links confiáveis aqui embaixo, e lembrando, né, que sempre lança num preço aqui, mais ligeirinho, ó, fica com preço interessante, espero que aconteça o quanto antes com esse aqui, porque ele está prometendo ser um baita de baita de um smartphone. Mas vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês o funcionamento desse cabo aqui, né, que esse é o que vem na caixa, HDMI lá e USB-C desse lado, mas se você tiver uma TV, um monitor, que seja USB-C, que tem entrada USB-C, você pode pegar um cabo normal, USB-C para USB-C, mas tem, parece que tem que ser a versão 3.1, tá, ou superior. Olha só, conectei aqui, o que é que vai acontecer? Automaticamente, ele abre esse menuzinho aqui, que aí temos o modo desktop, tipo o modo Dex da Samsung, lembra? Então, tipo isso aqui, tem o modo TV, o modo jogos e o modo bate-papo por vídeo, ou apenas o modo, ó, espelhamento de tela. Olha, se eu clicar aqui, tudo o que eu fizer aqui no computador, no celular, vai espelhar lá, tá vendo, ó, tudo o que eu fizer aqui. Olha só, vou clicar aqui, volta para esse menu, e eu vou selecionar aqui, por exemplo, bate-papo por vídeo. O que é que vai acontecer nesse modo? Ele vai dar aqui para a gente, olha só, todos os aplicativos, né, inclusive os aplicativos óbvio de videochamada, tem o Duo aqui, eu não instalei outros, mas eu poderia instalar aqui qualquer um, né, o Zoom e por aí vai, qualquer aplicativo. O modo legal desse bate-papo por vídeo é que ele se torna um bate-papo inteligente, né, eu vou roubar aqui o vídeo que a Motorola fez, tá, a própria Motorola fez, e vou para exemplificar melhor para vocês, tá vendo aí? Nesse modo, o que é que acontece? Ele vai entender, ele vai entender que você está na cena e ele vai aplicar Zoom, e se tiver nas câmeras traseiras, ele faz a troca inteligente, né, a câmera ultra-wide para a câmera normal, e vai aproximando ali, de acordo com o que você vai se movimentando. Um modo até muito parecido com esse dispositivo aqui, que vocês estão vendo, ó, que é o Echo Dot 10. Tem vídeo dele aqui no canal, ele tem uma câmera aqui, e ele faz basicamente isso, ele entende que você está na cena, se você se afastar, ele automaticamente aproxima de você, ele puxa você para dentro da cena, e isso é muito legal, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês o modo desktop, tá, que ao meu ver é o mais interessante, por quê? Porque você vai transformar o seu celular na CPU e a tela, obviamente, na tela, né? E olha só, lembra muito, né, o modo desks, e claro que a tendência disso aqui é melhorar, tá, é cada vez mais ficar otimizado para você usar vários aplicativos, ó, tá até com o YouTube aberto aqui, preste atenção na qualidade, gente, ó. O áudio está saindo lá na tela, tá, mas você pode selecionar para o áudio sair no aparelho, tá, caso você queira, ó, deixou escolher outro vídeo aqui, ó. Inclusive, vocês estão vendo aqui, né, que eu estou usando o celular, a tela do celular como o mouse, tá, ó, tá vendo? Ó, se liga, ó, eu mexo aqui, ele reconhece o curso solar, ó, eu posso fazer com dois dedos, ele minimiza, e aí você vai aprendendo, né, você vai fazendo esses movimentos aqui, ó, dá para fazer tudo direitinho por aqui. Claro que você pode usar um hub desse aqui, por exemplo, né, você vai conectar aqui, e aí ele vai ter várias portas, por exemplo, porta USB normal, vai ter aqui a saída HDMI para você jogar para a tela, vai ter aqui alimentação para você conectar um carregador para não descarregar o seu aparelho, e aqui nessa porta, aí você pode conectar um mouse, um teclado, ou outro hub, tem outros hub desse aqui que tem várias portas USB, então você pode conectar vários periféricos, né, cara, é infinita as possibilidades, isso eu acho muito legal, não é exclusivo dele, tá, vários outros celulares de outras marcas também já tem essa função, não estou dizendo que é exclusivo desse aparelho, mas que bom que isso veio aqui para a linha Moto G, isso é muito legal, gente. Então, acho que já deu para vocês entenderem aí o funcionamento desse modo aqui, chamado Head for, né, que a Motorola chama assim, né, Head for. Mas agora vamos falar delas, das câmeras, e aí, Gisiel, me diga, macho, é caceteiro ou não é? Temos um Moto G com câmeras incríveis, pau a pau ali com tops de linha, hum, então, sobre vídeo gravar, eu vou abrir aqui, peraí, olha só, gente, deixa eu mostrar aqui o aplicativo de câmera, né, lembrando que ele tem duas câmeras frontais, ó, vou botar aqui, tá vendo, ó, tem essa câmera normal de 16 megapixels, e temos uma ultra-wide frontal, essa daqui que tem 8 megapixels de resolução, se a gente vem para a traseira, para as traseiras, né, olha só, parece ter quatro, né, mas não, só são três, tá, temos aqui, ó, lembrando que isso aqui é um microfone, tá, gente, esse buraquinho aqui é um microfone, porque ele tem uma função de zoom, né, ele dá um zoom no áudio, conforme a distância que você está, né, falando do aparelho ali, o que está emitindo som, ele vai entender, né, ele tem uma inteligência artificial aqui, ele vai entender de onde está vindo som, e ele vai, ó, buscar aquele áudio, né, e vai tentar também trabalhar para anular o barulho externo, né, cara, é interessante isso aqui, pelo menos na teoria, né, vamos ver na prática. Então, é o seguinte, essa câmera principal traseira, ela tem 64 megapixels, temos uma segunda câmera, que no caso é uma ultra-wide, essa daqui, ó, pô, cliquei aqui, é uma ultra-wide que tem 16 megapixels de resolução, e pelo que eu entendi, ela também serve para o modo macro, ele está usando aqui a mesma câmera, né, a ultra-wide ele está usando para fazer o modo macro, ó, ó, se liga, ó, tá vendo? Bem de pequenininho, os cabelinhos ali, mas o menino, meus poros, deixa eu ver aqui como é que está, rapaz, eu estou respirando pelos poros, oxi, é sapo, agora virou sapo para respirar pelos poros, mas voltando ao assunto do vídeo aqui, ele tem uma terceira câmera que na verdade é um sensor para o modo desfoque, né, aquela coisa aqui, ó, por exemplo, você selecionar aqui, peraí, opções, modo retrato, modo recorte, essas coisas aqui, esses modos aqui, ele usa a câmera principal e a câmera, o sensor de modo desfoque para fazer essa medição, desfocar o objeto ou você e desfocar o restante, né, tentar deixar o melhor possível. Em termos de gravação de vídeo, se a gente vem aqui para vídeo, na câmera principal traseira, a gente consegue gravar em até 6K, tá vendo aqui, ó, 6K, 4K ou Full HD, a 30 ou 60, se você botar 60, olha só, ele não vai conseguir gravar em 6K, tá, 6K só suporta 30, 60, ele grava no 4K, isso já é legal. Já na câmera frontal, olha só, câmera frontal aqui, ele não deixa a gente selecionar a qualidade, cara, a resolução, o que é estranho, né, ó, ele grava com a ultrawide frontal também, mas ele não nos dá a possibilidade de mudar a resolução. Então, outro ponto aí, né, seria bom se a gente conseguisse gravar em 4K com a câmera frontal também, mas em termos de qualidade, qualidade mesmo de fotos e vídeos, eu vou fazer o seguinte, como sempre, eu vou deixar um link aqui na descrição, caso vocês queiram ver a qualidade das fotos que eu tirei com ele, tanto durante o dia, quanto durante a noite, na principal e tal. Quando for a foto com o celular em pé, a foto estiver em pé, é porque eu tirei com as câmeras frontais, quando tiver o celular deitado, é que são com as câmeras traseiras, então se liga nisso, quando for olhar lá no drive, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a questão da gravação de vídeo, eu também vou fazer um teste, e vocês vão assistir agora como é que ele se comporta na questão da gravação de vídeo, vejam aí. E agora vamos testar como é que esse aparelho se comporta em gravação de vídeo, eu estou usando aqui a câmera principal frontal, tá? Ele tem duas, então eu vou começar o teste aqui com essa câmera, estou caminhando, segurando ele no braço aqui, prestem atenção na estabilização, na captação de áudio, como é que está se comportando as partes mais escuras, com as partes mais claras, vejam isso aí. Vou fazer o seguinte agora, vou parar e vou mudar para a câmera ultrawide frontal, tá? A ultrawide frontal. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não, eu não consigo mudar durante a gravação. Vou parar, vou mudar para ela e vou voltar aqui para gravar. Paradinho onde eu estou, tá? Pronto, no mesmo lugarzinho que eu estava, só parei de gravar, mudei a câmera e comecei de novo. Vocês estão vendo já, ó, que ele está enxergando muito mais, né? Muito mais cena. Mesmo eu com o braço estirado aqui, o máximo que eu estava. Eu já estava nessa distância, tá? E é assim, o legal de ter duas câmeras frontais é isso, é a possibilidade de você trabalhar com essa questão, né? De fazer uma imagem mais próxima ou mais distante, mesmo, né? No limite aí do seu braço. E aí, gostaram? Agora eu vou fazer o seguinte, vou puxar para as câmeras traseiras, que aí, é, aí é onde a gente vê a questão de qualidade. Será que é retada mesmo? Vamos lá. Olha só, pessoal. Agora com a câmera principal traseira na qualidade, ó, na resolução, 4K a 30 quadros por segundo. Lembrando que ele suporta, nessa câmera principal, a gravação até em 6K, tá? Até 6K. Não adianta eu colocar aqui, porque, né, vai, o vídeo está em 4K, então vocês não vão ter essa percepção. Mas olha só como é que ele se comporta na qualidade 4K a 30 quadros por segundo. Eu estou caminhando normal aqui com o braço estirado, tá, gente? Vê aí, questão de estabilização, áudio e tudo mais. Só que agora eu vou ter que fazer o seguinte, para eu gravar com a ultrawide, com a mais aberta, eu vou até ficar paradinho aqui, eu vou ter que mudar, né? Eu vou ter que parar de gravar, é, voltar para o Full HD e aí sim começar a gravar com ela. Pronto. Agora estou usando a câmera ultrawide, estava na mesma distância, do mesmo jeitinho, tá? Para vocês terem essa percepção de distância, né? Do que essas câmeras conseguem enxergar. A principal, estava bem mais próximo de mim, mesmo eu estando com o braço estirado. e a ultrawide, ela, na mesma distância, ela enxerga muito mais, né? Geralmente a qualidade, óbvio, cai um pouquinho ali. Mas, às vezes, nem é tão perceptível assim, né? Não sei como é que está aí para vocês, é bom, né? Vocês colocarem aí nos comentários, o que vocês acharam aí, da qualidade das câmeras desse aparelho. Lembrando que dá para gravar com a câmera macro, que é a mesma câmera ultrawide, essa câmera aqui, no modo macro. A gente consegue gravar em 4K, tá? Eu vou fazer uma cena bem de pertinho, vou tentar pegar um macro, sabe? Bem próximo, para exemplificar para vocês. Olha só, pessoal, agora com a câmera no modo macro, olha só como a gente consegue chegar bem próximo das coisas. É porque o vento aqui não está ajudando muito. Ei, se acalme aí, vento. Se acalme, se acalme. Eu quero mostrar para o povo aqui bem de pertinho, rapaz, olha só. O legal do macro é isso, né, gente? É você conseguir aproximar desse tantinho, sem perder o foco. Isso é muito legal, tá vendo? Se você se afasta muito, não fica interessante. A câmera, o modo macro é justamente para isso, você fazer super aproximado assim. Se tivesse uma formiga aqui, esse é top, é uma abelha e tal, para a gente pegar esse detalhe aqui. Tá vendo aí? O máximo que ele consegue, é isso aqui. E aí, gostaram do que viram? Pois é, eu tentei mostrar para vocês, né, questão de qualidade aí. Então faz o seguinte, hein, coloque aí nos comentários se vocês realmente acharam um acerto grande da Motorola, trazer a linha Moto G para um novo patamar. Eu achei justo, eu achei legal, acho que a fama já dessa linha Moto G já é uma, sabe, são aparelhos já bem conceituados e trazer, fazer um upgrade aí nessa linha, eu acho que é justo, essa é a minha opinião, claro, eu quero saber a opinião de vocês, então, taca ele aí nos comentários e é isso, gente, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, um forte abraço e... queira aí, foca, foca, foca filho do ego. Tchau!